Pai amado, Criador dos céus e da terra, Deus a quem servimos e a Ti atribuímos toda honra, toda glória, todo louvor. Senhor, que o Senhor venha a conduzir com riqueza de detalhes, meu Deus, esse período que daqui por diante teremos e que acima de todas as coisas o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado e que o Deus Criador, Senhor, de todas as coisas possa realizar a sua vontade entre nós. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos e te louvamos, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. O casamento, ele tem que ter um elemento fundamental, que é o amor. Mas não é amar como o homem ama, é o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é poderoso para cobrir vocês e fortalecer vocês em todos os momentos. Então apegue-se nisso. Cada vez mais que vocês estiverem próximos da palavra, mais o amor, ele vai estar em evidência na vida de vocês. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.